Sobre o Enem, nós vamos conversar ao vivo mais uma vez com a Indira Gomes, que tem outras informações. Indira? É, Nádia, as provas inicialmente estavam previstas na forma impressa para os dias 1º e 8 de novembro e na forma digital para os dias 22 e 29 de novembro. Agora, com esse anúncio de que estão adiadas, mas não tem data definida ainda, podendo ser 30 ou 60 dias depois, a gente precisa fazer um alerta aos estudantes. É que a postergação do certame, do concurso em si, não muda o edital que especifica o período das inscrições. Então, as inscrições continuam sendo apenas até a próxima sexta-feira, dia 22 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Então, independente da data da prova, o candidato precisa fazer a inscrição até essa sexta-feira. E sobre isso, a gente tem as informações também com o secretário estadual de Educação, Helen Gera. Vamos ouvi-lo. O Enem só será aplicado, se essa lei for de fato sancionada, quando finalizarmos o calendário letivo de 2020. É uma notícia importante para os estudantes do Enem. Entretanto, mantenham o foco na inscrição. O calendário de inscrição continua ativo. As inscrições seguem até o dia 22 de maio. É assim que está no edital, que está vigente ainda neste momento, editado pelo Ministério da Educação e pelo INEP. Então, façam a inscrição, continuem se preparando. Secretaria Estadual de Educação, mantenha ativo o seu pré-ENEM-SEDUC com lives todo final de semana, preparando os estudantes do Piauí para o Enem de 2020. Bom, certo é que os estudantes, como o mundo inteiro, vão ter que lidar com essa situação nova. A gente sabe as dificuldades, principalmente dos alunos que não têm acesso à tecnologia, aos meios digitais, às aulas transmitidas online. Mas eles vão ter que encontrar um formato aí de se preparar, porque como bem colocou o Fenelon, essas provas vão ter que acontecer no máximo até janeiro, porque o calendário das universidades precisa caminhar em 2021. E o certo, Nádia, que a gente sabe é que essa pandemia, ela vai atrapalhar não só os próximos meses, mas provavelmente os próximos anos também. Nádia. É verdade, Indira, é um reflexo em cadeia, certamente. Obrigada, Indira Gomes, pelas informações. Obrigada, Indira Gomes, pelas informações.